Luneta, cara, tiros mais longe e também para tiros em movimento, né? Eu vou estar aqui em pé, preste atenção nas imagens. Olha isso, carabina em pé, consigo ver, meu amigo, de boa, olha a nitidez, a transparência da imagem. Passou lá atrás, eu consigo acompanhar, não tem tempo onde correr não, o negócio é luneta, meu amigo, luneta para tiro de ação, é simplesmente perfeito. É superior demais, cara, além de eu conseguir, ao me movimentar e ver, eu ainda consigo ver mais longe. Ei, tome que fala besteira, tiros de ação, é Red Dot, cara, e até 20 metros, até mais 30 metros eu consigo ver de boa. Preste atenção nas imagens aí. Red Dot nem se compara, ó, 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 ó o meu campo de visão, tanto que é grande. E ali tá 20 metros, consigo acertar 30, consigo, a 40, a 50, a 100, se eu for bom atirador, acerto de boa. E olha isso, olha isso, nem se compara, moço. Você viu, cara, é mais limpo, é mais nítido e eu consigo ver muito mais aberto. E agora, qual que é a culpa mais ter? Luneta ou Red Dot para esse tipo de tiro? Quer saber? Vou tentar esclarecer a dúvida para você nesse vídeo. Gente, não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve, ajuda o canal a crescer e assenta o dedão no like. E rapaziada e moçada do canal, e aí, cara? Tiago, agora tu deixou uma confusão, porque na minha cabeça, o melhor, né, para tiros de long, é, curtos, e onde eu vou precisar movimentar, né, o Red Dot é melhor, mas tu mostrou essa imagem aí na luneta, ficou da hora. Gente, essa imagem foi feita aqui, ó, com a parte, tá bom? Que ela tem um adaptador que você bota tanto em luneta, como você bota em Red Dot também. Vou falar minha opinião sincera para vocês, tá bom? Quando a gente pensa em relação custo-benefício, uma coisa que dá para mim fazer as duas, seria a luneta, né? Nem se compara. A luneta eu consigo ver de longe, e consigo ver também, né, de perto, e até em alvos em movimento. É claro que não se compara com o Red Dot. O Red Dot vai te dar uma, uma, como é que eu vou te dizer, uma área maior. Eu vou fazer um vídeo de noite, né, eu vou, eu vou acampar no mato, fazer, eu botar a rede em cima do pau, só para isso. Para mostrar para vocês a diferença à noite. À noite não se compara, o Red Dot ganha disparado da luneta, mas quando eu fizer o vídeo, vocês vão entender por quê. Então, se for para dia, né, você usa, eu preferi a luneta. Gente, quando a gente botar na luneta, vocês estão vendo a imagem aqui em cima, O grande problema da luneta é o seguinte, se você quiser dar zoom demais, cada vez que eu der o zoom, vai diminuir meu campo de visão. Eu vou conseguir ver menos, então, qualquer coisinha que eu virar para o lado, já vai dar uma diferença monstra. É uma coisa que não acontece no Red Dot, né? O Red Dot, vocês estão vendo aqui, o Red Dot não tem zoom. O Red Dot é 1x30, 1x45, 1x40, dependendo desses modelos, né? Tem alguns Red Dots que já tem até um zoomzinho, 3x4, né? Mas é parecido com a luneta, né? Mas o pessoal chama de Red Dot, por quê? Porque tem só o pontinho. Então, é aquela coisa, vocês estão vendo na imagem que a minha liberdade com Red Dot é maior. Agora, é como eu estou falando para vocês, tem gente que ele só atira de 20 metros para cá. Tiago, eu nunca atirei mais do que isso. Eu logo nem gosto, porque quando eu boto, vai para arriba, vai para baixo. Eu vou fazer um novo cenário agora, gente, que vai ser dentro do mato, aonde eu vou poder atirar para cima. Por quê, Tiago? Tu vai poder atirar para cima? Porque na direção que eu vou atirar, é só mata virgem, né? Terreno nosso, terreno meu, né? Está tudo no meu nome, então, tudo tranquilo. Eu vou mostrar para vocês a imagem de satélite, que não tem nada. A próximo lugar que tem, a próxima cidade é quase uns 30 quilômetros de distância. Então, eu posso atirar para cima de boa. O terreno é nosso, a gente não tem animal nenhum dentro dele. Então, é um terreno totalmente seguro para isso, né? O pessoal tem essa dúvida. Tiago, por que que quando eu tiro, atiro aqui em linha reta, eu acerto tudo? E quando eu inclino, eu digo, ave maria, se eu jogasse com a mão. Gente, o grau de inclinação, além de mudar a pegada, ó, preste atenção, aqui é muito mais estável. Quando eu vou lá para cima, ó, meu pescoço está doendo, meu braço, eu tenho que levantar esse braço. Tudo isso vai mudar a pegada. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Eu vou botar uns balãozinhos em cima dos pau e vou atirar para vocês e mostrar como tem uma diferença. E o bom é que a gente usa a parde ou o scope can lateral e você vê o que eu estou vendo. Outro problema da luneta seria o peso, né? A luneta é mais pesada comparado com o red dot. O red dot é pequenininho, né? Com essa questão do peso, vai ser... Você vai sentir... Eu fiquei bem aqui com o R8 esticando o braço, o meu braço já cansou. Lembrando que se você usar tanto gás RAM quanto a mola, você vai ter que botar um molde de absorção, tá bom, gente? Não é frescura, não é querendo empurrar produto em vocês. Eu estou querendo preservar, né? Isso aqui de vocês. Porque o cara diz, não estou cheio, ele está querendo fazer que eu gaste mais. Mas é um investimento a longo prazo. Gente, ninguém pega uma luneta hoje, né? Para jogar ela no mato daqui a um mês, um ano. Minha luneta é para durar uns 50 anos, cara. Então, o molde de absorção vai reduzir o risco de morte da sua luneta e do seu red dot. É mais ou menos isso. E aqui, gente, nem se compara a questão do peso. Aqui a gamo, né? É o Whisper Fusion que está na ação. Tem uma ação também da R8, gente. Então, se você... Essa ação da gamo é essa daqui minha, tá bom? A da R8 não. A da R8 é uma novinha. Quem não está participando, o link está aqui na descrição. Vai lá, participa. Você ajuda o canal e ainda concorre a esses prêmios maravilhosos. Aqui é o seguinte. Ela está leve. Eu comecei fazendo aqui com a R8, né? É pesada, cara. A R8 tem esse problema. São carabinas pesadas. Você precisa de um apoio se você for para o mato. Lembrando, é uma carabina grande. É uma carabina que tem um barulho gigantesco. Presta atenção nisso aqui. E alto. Então, para o pessoal aí que às vezes quer fazer tiroteio, né? O cara que... Eu sempre lembro disso da javali, né? O cara diz assim... Ah, javali só dá dois tiros, né? Três... É, sete de seis disparos. Não presta, não. Aí o cara diz... O cara que vai pegar uma javali 9 milímetros, ele vai pegar para quê? Né? Ele não vai fazer tiroteio não, gente. Vocês estão entendendo? Não é tiroteio. É diferente, né? Agora a R8, se bota um supressor, vocês têm cuidado, né? Porque às vezes o cara bota o supressor e ela não fica tão precisa. Ela diminui um pouquinho a precisão dela. Eu já mostrei isso para vocês, né? Nesse caso, você tem que entrar em contato com a pessoa que te passou o compressor e dizer que tem que ter alguma coisa diferente no compressor que não está dando certo. Ou no supressor, né? Porque muita gente fala aí... Tiago, depois que eu botei um supressor, minha R8 ficou ruim. E a maioria das pessoas, gente, às vezes bota o defeito na R8, eles não sabem que é o supressor. Isso aconteceu com o Luiz. O Luiz passou uma R8 para um cara, o cara ia devolver e o Luiz disse... Tu está usando o supressor nela toda? Ele disse, tira o supressor. Quando ele tirou, foi um tiro em cima do outro. O cara ficou indignado. A Luiz, cara, calma. Que às vezes é só um probleminha no supressor. A gente resolve e fica tudo de boa. E resolveu e ficou tudo de boa. Beleza, gente? Pois diga aí qual é a sua opinião. Qual que você prefere para tiros de ação, tá bom? Bota aqui nos comentários, tá bom? E diz qual é a carabina de vocês também. Então, quem gostou do vídeo, já senta o dedão no like. Beijão na bunda. Até o próximo. É nóis!